Fala galera, tudo tranquilo? Olha pessoal, a gente vai estar dando continuidade ao vídeo de como ter uma criação lucrativa de bandeiras Então, vocês vão precisar pessoal, acima de tudo, mais que ter o peixe, alimentação, qualquer coisa É ter o espaço correto para poder criar o animal Sem o espaço correto, não vale a pena ter peixe e gastar com ração nem nada Porque vocês não vão ter uma criação que vai dar um resultado Aqui a gente está falando de uma criação que vai dar um resultado financeiro Também claro, o robista pode seguir a mesma linha de projeção de espaço para criar os seus peixes Que dá muito certo também, e é até muito bom Mas aqui, para tentar ajudar quem quer ter um resultado financeiro com venda de acará as bandeiras Dá certo, dá um bom resultado E eu já mostrei outros tanques E eu recomendo pessoal que usem um espaço que tenha no mínimo Olha, aqui vocês estão vendo um grupo de bandeiras que eu separei Não separei para formar casal, mas separei para desenvolver um pouco mais Às vezes eles formam um casal e eu separo E aqui é um tanque para eles crescerem, tipo assim, obter o máximo do desenvolvimento deles Hoje é o dia da limpeza, eu estou aproveitando para fazer esse vídeo para eu não ficar sem vídeo E o ambiente é de plástico Vocês podem reparar aqui É um camburão azul de plástico Por que um camburão azul de plástico? Porque aqui eu posso controlar melhor o pH Aqui eu posso controlar bem o pH Eu posso fazer o pH baixar, tem uma plantinha natural, mas Enfim, aqui eu estou limpando, eu tirei as plantas aqui de dentro Esse tanque ele fica a céu aberto Fica ao lado de outros tanques meus Enfim E uma peculiaridade É que aqui eu uso só oxigenação Inclusive a gente tirou a oxigenação agora para poder fazer a limpeza Mas eu uso oxigenação nos tanques Tem tanque que eu não coloco oxigenação Porque o fluxo de limpeza é muito rápido Então eu não faço uso da oxigenação Não quer dizer que não seja importante nesse salio É importante sim, é bom que tenha Para ilustrar um pouquinho aqui Olha pessoal, eu vou continuar Vou alimentar eles aqui um pouquinho Está na hora deles comerem também Antes de eu trocar eles de lugar E é isso pessoal O espaço é esse O pH que eu recomendo É o pH de 6.6 Os bandeiras desenvolvem melhor Eles reproduzem muito bem nesse pH E um outro detalhe Assim, tem uma perda muito baixa de bandeiras nesse pH Quando o pH está muito mais elevado Tem uma perda muito grande Tem casal de acarabandeira Assim, falando sobre a reprodução deles Que dissolvem o pH alcalino Mas só que morrem muito, gente Morrem muito, muito mesmo Ou morrem aninhada toda É difícil fazer a manutenção de acarabandeira em pH alcalino Eu não gosto, eu não recomendo O que eu recomendaria para vocês Comprem aquelas caixas d'água de 150 litros Que vendem, que são de plástico azul Vendem em todo o território nacional Eu acredito que venda Elas são melhores para fazer criação Aqui eu estou com o projeto de fazer uma bateria de 5 caixas d'água azuis De 250 litros Eu vou comprar um pouco maior Para mim colocar os meus casais de acarabandeira para desovar Também para mim poder... Enfim, essa é só uma proposta de ideia Tem pessoas que reproduzem também acarabandeiras em aquapiso De cerâmica, de lajotas, enfim Muita gente faz Eu também recomendo Porque esse ambiente tem como controlar bem o pH Manter um pH baixo É um detalhe, pessoal Se o seu casal de acarabandeira desovar Em pH neutro E o pH baixar muito rápido Os ovos podem fungar Em pH muito elevado Os ovos também podem fungar Enfim, variação de pH Estraga a ninhada Morre toda a ova perdida Outro fator que eu vou deixar aqui esclarecido para vocês Esse vídeo aqui, pessoal Ele vai ser falando sobre espaço, manejo, enfim A partir de amanhã Eu vou passar as técnicas de alimentação Dos mesmos, tá bem? Então, eles não comeram toda a ração, pessoal Porque eu estou aqui olhando Eles não são acostumados a comer com ninguém olhando Outra, pessoal Eu não fico olhando Não olhem para os seus casais de acarabandeira Eu recomendo as caixas d'água Porque vocês podem cobrir a metade E o casal tem mais descrição Para poder desovar, cuidar dos filhotes Enfim, é o que eu recomendo Uma outra coisa, pessoal Uma outra coisa, pessoal Bem importante É você sempre oferecer Oferecer uma alimentação boa para as matrizes Como eu disse, eu gosto de usar a Tetra Color Beat Mas também recomendo algumas rações da Tropical Algumas rações da Cera Enfim, olha, agora eles estão subindo Que eles estão perdendo a vergonha É por conta disso que a gente tem que ter um local assim discreto Não deixem pessoas se aproximarem Dos seus casais de bandeira E, pessoal, está aí O que eu posso falar para vocês Sobre reprodução de acarabandeira Espaço É isso A partir do próximo vídeo Sobre acarabandeiras Eu quero fazer vídeos falando Sobre a... Como é que eu posso dizer para vocês Sobre a alimentação dos filhotes E o manejo dos filhotes Porque pode ser oferecido outros alimentos Além de cisto de artemia E eu vou estar passando para vocês Todos os macetes Pessoal, amanhã, na segunda-feira Hoje é domingo Aqui, se você está vendo esse vídeo No dia que ele foi lançado, é domingo Pessoal, eu vou fazer um vídeo Falando sobre a reprodução das colisas E dos tricogastas É um vídeo que está sendo pedido pela galera E então eu vou estar fazendo Está bem? Compartilhem o vídeo com seus amigos Não deixem de deixar nos comentários As suas dúvidas Para a gente estar podendo trocar ideia Aprendendo um com o outro Ah, uma coisa, pessoal Eu alimento eles também com patê Só que não é todo dia Que eu alimento com patê Como eu consegui um patrocínio bom de rações Então eu estou usando rações aqui Direto para eles Também Mas eu gosto de alimentar os com patê também Está certo? Então fiquem bem Fiquem na paz Tchau 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 Tchau